Êxodo, capítulo 6 Disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Senhor aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão São estes os chefes das famílias. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saúl, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Musi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquibede, sua tia. E ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Isar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Cítri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Naasson. E ela lhe deu a luz Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiazafe. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. E ela lhe deu a luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hóstias. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? A Moisés favorita,